Condomínios de Curitiba estão sofrendo com golpes que vêm dos síndicos na administração. No mínimo, oito condomínios foram prejudicados com grandes desvios. De um dia para o outro, os moradores desse condomínio foram surpreendidos com um prejuízo gigantesco nas contas. Muita indignação, né? Porque a gente acaba confiando no outro, né? Colocando tudo que a gente, né? É o nosso sonho aqui, né? A nossa moradia, né? Quanto a gente luta para ter as coisas. Todo o dinheiro do fundo de reserva, INSS dos funcionários e recursos para pagamentos de água e luz sumiram das contas. Prejuízo na casa dos 300 mil reais. Além disso, o condomínio ficou com um nome sujo na praça por falta de pagamento de fornecedores. Foi preciso fazer um empréstimo no banco para conseguir pagar a conta de energia antes que a luz fosse cortada. Tem esperança em recuperar, seja quanto for. O prejuízo vai ser imenso. Mas ainda a gente não descobriu todos os débitos. Todo dia a gente recebe cobrança. Até agora, já foram identificados cinco condomínios que tiveram prejuízos com a administradora Condam. Segundo os moradores, o escritório da empresa foi fechado e o dono sumiu. O condomínio, com 123 apartamentos, tinha um síndico que era morador e a administradora que cuidava das finanças. Foram verificadas várias transferências para a conta pessoal do administrador, de um funcionário. E ele fazia movimentações das contas bancárias dos condomínios que ele fazia de administração para essa conta única. Era uma conta única que ele tinha. A polícia instaurou o inquérito para investigar o caso. Tentamos ligar para o responsável pela empresa, mas não conseguimos contato. Grava o seu recado agora. Caiu na caixa postal. Quem mora em condomínio pode adotar algumas medidas para fiscalizar melhor o trabalho do síndico. Uma delas é limitar o valor gasto por ele no pagamento de fornecedores, por exemplo. O mais importante, no entanto, é ter um conselho fiscal atuante para ficar de olho nas contas. Hoje você já tem sistemas de gestão que permitem que o condomínio inteiro, não só os conselheiros fiscais, tenham acesso às movimentações, tenham acesso a tudo que está sendo gasto pelo condomínio, quais as contratações estão sendo feitas. Quando você não tem esses sistemas, essa transparência, e você não tem um conselho atuante, o que acontece é que esse síndico que está mal intencionado, ele vai ter muito mais tempo para montar essa fraude, para armar essa fraude, inclusive para fugir com o dinheiro do pessoal.